Fala galera, aqui tá falando de Televolox, e no vídeo de hoje estamos aqui no Checking Clicker vai revelar todos os contos secretos Então mano, se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder o vídeo postado Compartilha esse vídeo com seus amigos pra enxergar mais pessoas e deixa o seu like E quando chegar os 100 likes, a gente grava outro vídeo muito incrível Deixa o seu like aí pra gente bater a meta de 100 likes, mano, então vamo que vamo Quero mandar um salve pro Moisés, mano, que me mandou aqui os jogos, ou os códigos Então salve Moisés, tamo junto, mano E vamo ver como é que tá esse jogo aí Beleza, aqui já, mano, pelo começo eu já gostei aqui, pra quem não sabe jogar o jogo Já vai ter um tutorial, já vai ter algo diferenciado aqui no começo Então vamos apertar aqui, deixa eu ver Deixa eu ver, tutorial Olá jogador, você quer aprender como jogar? Aí você escolhe, mano, você escolhe sim ou não? Eu vou botar sim Aí aqui tem, tutorial, aqui você pode comprar pets com gemas E conseguir aumentar seu ganho de clickers É isso, é isso mesmo, ó Ó a minha voz como ficou É isso mesmo E aqui, ó Aqui você pode mudar de rank E conseguir ficar muito forte Muito forte, muito forte Caraca, mano, que mais é essa? Vamos nessa E aqui tem, ó Aqui você vê quando não Aqui você vê quem são os melhores jogadores no jogo inteiro Jogo inteiro Caralho, mano, aqui, ó Aqui é a loja Aqui você pode comprar Gamepads e pets de Robux Para ganhar mais clickers Beleza, já ajuda, né? Clickers Então vamos completar aqui E aqui tem mais coisa Super grades Aqui você pode melhorar as suas coisas E está conseguindo obter Autoclicker grátis Olha isso, mano Autoclicker grátis Autoclicker grátis Então vai ajudar demais E aqui, Rebits Aqui você pode comprar Renascimentos Com etiquetas E conseguir Com cliques E conseguir muito mais cliques Fazendo renascimentos Então é isso, mano O resto eu já sei Eu quero mandar salve aqui Para quem me reconheceu aqui no jogo, mano Vamos mandar aquele salve Top demais Salve para o Jailton, mano Meu irmão já entrou Com o Marcos Drummond Salve, Marcos Drummond É nóis Deixa eu ver quem me falou aqui mais Salve, S Salve S Salve Aqui é o nome dele Como é? S W Mano do céu Que nome é esse? Quero mandar salve aqui para o M Franks Fire Salve para todo mundo aqui Que está no servidor Salve para o Jailton Salve para o F Polaco É isso mesmo? Não, não é isso não Mas mesmo assim, mano Vamos revelar os códigos secretos Para você estar pegando aí Todos os códigos, mano Que isso, ó E vamos ver mais o jogo Então vamos ativar aqui Vamos aqui em Codes Aqui, ó Aqui você coloca o código Siga Arroba Moisés No Twitter Para encontrar Incríveis códigos Então já está vendo aí, galera Vamos apertar aqui No meu bloquinho de notas O primeiro código É o código do Cokeboy Que aqui é Youtuber Pets Opa Temos que escolher aqui um pouquinho Pegamos Vamos aqui para o próximo código Que é do meu irmão Jeff Blocks Salve Jeff Blocks No meu YouTube, mano Vamos lá Jeff Blocks Pegamos mais um pet do Jeff Blocks O próximo pet que é o Arroba Talk Então, vamos ver Como é o nome desse cara? Até o Walk Da Walk GB Alguma coisa desse tipo Mais um pet Agora o próximo pet que é da Fernanda Games Fernanda Games Vamos colocar aqui Salve Fernanda Games Estamos juntos, mano É nóis Tem o seu pet aqui no game Vamos ver aqui Opa Já aparecem meus trapassos ali Agora o próximo código Que é do Grave Catman Vamos lá Que isso, mano Vamos utilizar aqui E agora o próximo código Que é do Style Linho Blocks Style Blocks O próximo código Que isso, meu pet, moleque Vamos lá, mano Agora o próximo código Que é do Usuplays Que isso, galera Muito códigos tops Vamos lá, mano O jogo tá muito interessante Pelo que eu tô vendo, mano Já tá me agradando Tá uma interface bacana O jogo tá com o tutorialzinho Já dá pra ensinar A quem não sabe jogar E assim, galera Os códigos, mano Não são tão difíceis, mano São simples Só vai ter ali o de difícil Pra dificultar Só algumas letras maiúsculas Que é simples, mano Agora o último código Que é do Lobreirão Lobreirão Lobreirão, né Lobreirão E, mano Vamos pro último código Que é GameCodes Sharking Sharking Vamos ver qual é esse aqui Ahn Ele não dá 35k de gemas, mano Da hora Então já utiliza Esses códigos E agora eu vou revelar O código secreto Vou pegar ele aqui E já volto, ó Voltamos agora, meu mano Então vamos revelar o código Já aperto aqui em Twitter E vamos revelar os códigos É esse código aqui O código secreto Então vou pausar um tempinho Pra você estar pegando aqui Já utilizar esse código secreto Pra você estar pegando aqui Dessecuting Patch Dessecuting O que é? Dessecuting Patch Então rent Pegamos aqui o patch secreto Vamos ver como é que ele vai ser Aperta agora em patch Vamos ver Vamos ver Acho que é aí embaixo Olha esse patch, mano Que aí? Cadê ele? Olha o patch Que patch é esse, mano? Como assim? Como assim, mano? Que patch é esse? Olha o monoma, ó Chocolhador de papel Chocolhador de papel Chocolhador de papel Vamos nessa, moleque, mano O jogo tá muito interessante Tem aqui a loja, né, galera? Estarei Eu fiz uma gift art Pra você te mandar no Discord Lembra de mim? Salve, mano Obrigado, mano Salve pro Guizinho Salve, salve Obrigado Lembro Sim Salve, salve pro Guizinho Salve pra todo mundo aqui Salve também Cadê o outro que comentou? Salve pro Vitor Salve, salve, geral Sim Estou rec, sim, mano Falou que eu já era aqui do chat E vamos farmar aqui, mano Pra ver quanto é que tá dando Olha isso Mais de 1k Dá pra gente fazer os ebits Mano, vamos fazer logo os ebits Pra gente ficar mais forte Vamos ver quanto a gente pode fazer 15k Vamos fazer 55k Vamos lá Vamos lá, mano Vamos nessa Vocês tá rec, estão sim, mano Vamos completar aqui 55k Pra gente ficar top Vamos nessa 55k Perfeito 55k Compramos aqui Olha o tanto agora Um clique em 23 milhões Que isso, galera Que isso É muito OP, mano É sério Vou deixar aqui Eu quero fazer 1 bilhão 2 bilhões Olha aí Eu sou o cara que importa metas Vamos lá 2 bilhões 2 bilhões Já peguei 1 bilhão Perfeito Meu Deus Que pet é esse? É o pet secreto, meu mano Vamos nessa Vou falar aqui É o pet Sou muito seu fã Salve, pedrinho ninja Salve, pedrinho É nóis, mano Muito obrigado por ser meu fã Fico feliz demais É o pet secreto É o pet secreto Que vai Vai sair No Vídeo Vamos lá, mano Agora vamos pegar 2 bilhões 2 bilhões Olha lá, 1 bilhão e pouco Vamos lá, vamos lá 2 bilhões 2 bilhões 2 bilhões Pegamos 2 bilhões Agora pega esse aqui Olha o total com um clique 4 bilhões, moleque Vamos nessa Agora a meta é pegar Vamos lá Vamos fazer 100 bilhões 200 e poucos bilhões Vamos lá 220 e poucos bilhões Vá Que isso? Pegamos Pega aqui Agora a meta é fazer 1 trilhão 1 trilhão 1 trilhão Que isso? Mano, é muito top A pistola está gravando Estou sim, meu mano É nóis Salve, pedrinho ninja Quero mandar salve para todo mundo Servidor Vamos lá Salve, Ticolé Ticolé é muito bom Salve para o M8NX Free Fire Salve Salve para o Jalon Salve para o Giggizinho Salve para o Ticolé de novo Salve para o Ranelow Salve para o GVB Salve para o Pedro Ninja Salve para o Style Reblox Salve para o Vitor Vitor Neto É nóis, mano Vitor Neto Vitor Neto É nóis Vamos nessa Mano, eu vou passar no seu vídeo Claro, mano Vou comentar aqui Claro, mano É nóis Vamos ver Quanto minutos de vídeo já tem? Deixa eu ver Oito minutos de vídeo Então vamos adiantar aqui o vídeo, mano Já pegou Ó, louco, mano A gente tem esse papelzinho Ah, a gente joga Ah, a gente joga os papel Ah, moleque Aqui os pets, galera Ovo épico Aqui tem um ovo comum E aqui tem um ovo lendário Olha isso, ó Ovo lendário Aqui tem uns upgrade, mano Vários upgrade Dá para a gente fazer uns upgrade aqui Perfeito Vamos lá Dá para a gente fazer mais upgrade Não tenho mais gemas Acabou a ver gemas Aqui são os portais, mano Aqui, ó Piretiles requerem 32 milhões de rebates Ah, 32 milhões eu tenho, né Três e poucos milhões Tenho, não Três e trinta milhões Esse aqui requerem 10 milhões Esse aqui requerem 5 milhões de rebates Então vai parar para ir para os outros mundos Gastando muito rebates, mano Você vai chegar no outro mundo Aí vai gastar bastante rebates E vamos aqui ver os anks Olha isso, ó Olha esse rank aqui, mano Que da hora Vamos ver se a gente pode comprar 10 milhões de gemas Compramos? Sério? Caraca aí Deixa eu ver Ó, ó Compramos, mano Iniciou tudo Mais top Tranquilo Aqui são os ebits, mano E aqui a loja Vamos ver aqui A loja aqui Tem a loja Game Pass Que é essa Aí vende clickers Aí vende gemas Aí vende pets Olha esse pet, mano Esse pet deve ser muito top mesmo Muito top Então já utiliza aí o pet secreto Que a gente colocou aí no vídeo Aqui são os ranks, né, mano Tá bem diferenciado mesmo Me lembra um pouco do Ninja Legends 2 Que foi um jogo muito bom, mano Muito importante Pra mim também Ó, até essas aulas aqui, ó Até essas duas aqui, mano Que hora vai sair o vídeo? Às 11 Às Até o próximo vídeo Se inscreve, deixa o like Ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado Se você aqui é novo, mano Já se inscreve Ativa o sininho Pra você não perder no vídeo postado Eu vou endurecer, galera Até o próximo vídeo Deixa o seu like Se você for inscrito E comenta aí, beleza? Valeu, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau E aí